E aí, Rio Léo, e nesse vídeo, como resolver o problema do WhatsApp que não está tocando aí o som da notificação? Vamos lá então. Primeira coisa, você vai acessar aqui as configurações do seu Android, está aqui config. Na sequência, você vai procurar pelo menu apps ou em alguns celulares aplicativos, está aqui embaixo normalmente, está aqui aplicativos. Você também pode utilizar a busca do Android para procurar por essa opção. Aplicativos, e aqui a gente vai utilizar a busca para ficar mais rápido. Então, aqui em cima tem a busca e você digita o WhatsApp, está aqui o aplicativo WhatsApp. Tocou nele, você vai procurar pela opção notificações, que está aqui, notificações já no topo, mas pode ser que ela esteja mais abaixo. E aí, em alguns celulares, essa opção notificações pode estar simplesmente desligada. Então, o que você faz? Você habilita essa opção. Em outros celulares, pode estar aqui como silencioso, na parte de alertas. Por isso, talvez você não está recebendo a notificação. Então, coloca aqui a opção permitir som e vibração e pronto. Pode voltar aqui para a tela principal do seu celular. Em alguns casos, só esse primeiro passo que eu passei e já resolve, pronto. Mas, em alguns, você precisa fazer mais uma configuração. Então, você vai em configurações do WhatsApp e aí vai procurar pela opção de notificações. Está aqui, notificações. Essa aqui é a configuração do WhatsApp de iPhone, mas no Android é parecido. E aí, você ativa aqui a opção mostrar notificações de mensagens e também de grupos. Você pode também escolher o áudio da notificação, o somzinho da notificação. E aqui tem a opção também mostrar prévia, que no Android, às vezes, está como notificações de alta prioridade, que é basicamente a prévia. Então, você deixa tudo ativado para que, quando chegar a notificação, o som saia e você seja avisado. Beleza? É isso. Espero ter ajudado. Fico por aqui. Até o próximo vídeo.